E aí galerinha do meu canal, estamos aqui agora com ela né parceiro A GCL Gradientes A GCL 105 né pessoal Todo mundo mais quer saber sobre essa caixa aqui tá Eu vou mostrar um pouco aqui tá pessoal sobre o grave dessa bicha aqui É um grave top de verdade Pra comprovar vocês aí que estão Ah será que ela tem grave, será que ela bate bem e tudo mais Deixei o volume aqui no máximo Pesquisei uma música de paredão com um grave pesado De paredão mesmo automotivo Tá aqui tô aqui na minha cozinha planejada né Minha cozinha planejada pequenininha Fogão ali Vai vibrar a estampa do fogão Aqui tem a água tá pessoal Deixei a água aqui preparada pra vocês verem que ela vai vibrar até a água aqui Era pra uma panela branca né pra poder botar Mas por enquanto aqui tá de boa Vocês vão ver como é que é a situação aqui beleza galerinha Vou dar a música já tá no talo aqui Mas vou aumentar ela pro volume aqui beleza Deixar no volume máximo pra você ver aí A qualidade do grave dessa bicha aqui Beleza vamos embora pro vídeo Vou voltar a música e vou aumentar Vou aumentar agora hein galerinha Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL